É uma coisa linda e eu falo que quando você está ligado na alma de alguém, esse alguém pensa como você e acredita como você. E eu quero parabenizar o Augusto e todo o curso de gestão. Quando eu pensei nessa mensagem, pode abrir por favor, é a mesma mensagem que está aí nesse folheto, olha que bacana. Eu fiquei tão feliz, chegou a me dar um frio na espinha. Quando eu abri isso aqui sem conversar nada com o Augusto, sem bater nenhum tipo de papo sobre a mensagem, e ela está aqui. E eu a fiz embora, a mesma mensagem, pensando verdadeiramente quais são os deficientes que eu encontro hoje. Quem são? Vamos lá? Vamos ler os slides no jogral bem lindo, em forma de jogral. Está aí escrito, no seu, na sua folha, quem verdadeiramente é um deficiente. Aí eu coloquei o símbolo de uma cadeira de rodas que você vê nos estacionamentos. E é uma pena que eu coloquei a levinha preta, não pensando que lá estaria escuro. Mas é o que está escrito aí. Vamos ler? Quem são os deficientes de verdade? Só as mulheres em vozes maravilhosas, como se fosse um grande jogral. Nós vamos ler quem são os deficientes? Só as meninas, só as moças. E depois, segundo slide, só os rapazes. Vamos ler, moças. Deficiente, vamos? É aquele que não consegue modificar sua vida, aceitando as imposições de outra pessoa, ou da sociedade que vive, sem ter consciência de que é o homem do seu destino. Viu quem é o deficiente? Você conhece alguém? Os rapazes, lindamente, o segundo slide está aí no seu fórum. Pode ler. Louco é essa pessoa que não tem prazer naquilo que tem, que não agradece àquilo que tem. Esse verdadeiramente é um louco, um deficiente mental. Só as moças, o outro slide, por favor. Cego é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria, que só tem olhos para seus líderes problemas e que tem as coisas. Só os rapazes, quem são os surdos? Surdos. É aquele que não tem tempo de ouvir, se nas abafas do meu amigo, ou no ateu de irmão, pois está sempre atrasado para o trabalho, e quer garantir suas soluções no fim do mês. Só as moças, quem é mudo hoje? É aquele que não consegue falar que se sente, e se esconde por causa da máscara da hipoteseira. Só os rapazes, quem são os paralíticos hoje? É aquele que não consegue falar que se sente, e se esconde por causa da máscara da hipoteseira. Só as moças, quem são os diabéticos hoje? É aquele que não consegue ser doce. Só os rapazes, quem são os anões hoje? É quem não sabe deixar o amor crescer, e que não enche a piorar das ciências, e que é miserável por hoje. Todos juntos? Miseráveis são todos que não conhecem, e não conseguem falar com Deus. Esses são os deficientes. Eu espero que você não tenha se enquadrado em nenhum desses tipos de deficiência. E eu espero, de coração bem aberto e feliz, que você tenha refletido sobre o verdadeiro papel nosso, enquanto comunidade, de olhar para o outro, sem ser com o olhar de acusação, de julgamento ou de desprezo. Mas olhar para o outro como irmão, olhar para o outro e entender que o verdadeiro sentido de viver, de estar aqui, é amar o outro como eu me amo. Tenha uma boa noite, e muito obrigada por terem vindo aqui nesta noite. Eu queria agradecer a presença do representante estadual, do deputado estadual, Juliano Guizange, Senhor Deus, e Deus, e Deus, e Deus da Senhor. Nesse instante, aperemos no espaço as perguntas à palestrante. Se alguém gostaria de fazer essas perguntas, levante a mão, eu estarei encaminhando ao microfone.